A legislação comercial brasileira vem da época do império. De lá para cá, muita coisa mudou. As distâncias encolheram e a internet aproximou o vendedor e comprador. Mas a lei não acompanhou essa evolução. A burocracia é enorme e o preço é repassado ao consumidor. Um problema que o novo código promete enfrentar. O código comercial trará uma nova reavaliação do custo dos produtos. Para o empresário, para os praticantes do comércio como um todo, fornecedor, distribuidor, produtor, o que é que acontece? Agora haverá, a partir do código comercial, regras muito claras, muito bem definidas. As compras com internet, por exemplo, não existe nada que regule isso hoje no país. Em tramitação há quase dois anos, o novo código deve estar pronto para ser votado no plenário da Câmara no próximo semestre. Depois terá que passar pelo Senado. Após a aprovação do relatório na comissão, eu vou sugerir para o relator que a gente abra mais um prazo para uma consulta pública ainda do relatório, porque é onde vai aparecer os detalhes dos incisos dos artigos, para que a hora que for para o plenário, você esteja dirimido todas as dúvidas, que estejam incorporadas todas as boas ideias no código.